Olá gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui pra gravar o tour pela minha escrivaninha. Já reformei o meu quarto faz um tempinho, tem tour pelo quarto aqui no canal, tem tour pelo closet, tem tour pelo banheiro, tem tour por tudo que foi reformado, mas hoje eu vou fazer um tour mais específico pela escrivaninha, vou mostrar o que tem dentro, vou abrir as gavetas e vou mostrar mesmo pra vocês como eu me organizo. A minha escrivaninha e a minha penteadeira, elas formam um L aqui nesse espaço, então elas às vezes acabam, as coisas ficam bem intercaladas e se misturando, mas nesse vídeo eu vou fazer um vídeo específico sobre as coisas de escrivaninha e para um próximo vídeo eu vou fazer da penteadeira especificamente, tá bom? Então vamos começar? Bom, a gente começa com uma visão geral da minha escrivaninha, ela é assim, ela é toda branquinha e tem os pés em cobre, fica virada assim pra janela, que era uma das minhas coisas como preferência na hora de mandar fazer a escrivaninha, porque eu gosto realmente de olhar pra fora, não gosto de olhar pra parede. Aí coloquei alguns detalhes, enfeitezinhos e tal, que eu vou passar um por um com vocês. A primeira coisa é esse mini móvel, ele é todo em madeira, que eu guardo as minhas estabilos todas, os meus post-its e também os meus marca-textos, todos ficam juntinhos aí. Não estão todos os meus post-its aí, mas estão os que eu mais uso com certeza. Esse móvelzinho eu comprei num shopping em Porto Alegre, faz pouco tempo, então é bem novo na minha escrivaninha. Eu também deixo ali junto uns adesivos que vieram junto com o planner da Imaginário há bastante tempo, mas de vez em quando eu gosto de usar também. Fica tudo bem organizado aí nesse móvelzinho. Ali naquela gavetinha tem algumas washtapes e durex também. Aqui tem esse potinho de vidro, em que eu deixo clips, eu deixo grampinhos e tal. Tem clips de vários formatos, porque eu adoro, eu sou super viciada. Então eu deixo ali, tem clips de cartinha, clips de diamante, diversas coisas assim. Bem, bem, bem bonitinho. Esse outro é porta-caneta, sei lá se posso chamar isso assim, porta-treco. Tem várias canetas, lápis, tem até a minha Apple Pencil. Eu deixo tudo aí dentro, coisinhas que eu uso pra escrever, pra anotar, ou às vezes se eu vou sair fazer alguma prova, alguma coisa, já deixo as canetas prontas ali pra pegar, ou pra, sei lá, fazer um resumo, um desenho, ou ficar super na mão mesmo. Essa é a intenção desse porta-treco. Tem até minha caneta, minha brush pen, tá ali também, pra fazer um... deixar ali caso eu precise. Esse retângulozinho, que é tipo uma caixinha, é uma caixinha de post-its. São vários post-its super bonitinhos. Eu não lembro da onde é e não lembro aonde eu comprei, mas eles são muito fofos. Eu não uso eles muito assim, porque eu tenho dó, mas eles ficam sempre aí enfeitando a minha escrivaninha. Estão sempre em cima dela, porque eles super combinam com o meu quarto. Esse outro bloquinho é um bloquinho que eu trouxe da Holanda, que tem esse coelhinho, que é uma... tipo uma... um coelhinho tradicional da Holanda. Eu tô mostrando ali pra vocês as tomadas, porque pra mim é algo que faz muita diferença. E também o meu planner é da Bizu. Papier que fica sempre, sempre, sempre em cima da minha escrivaninha. Eu tenho cupom de desconto na Bizu Papier, que é JUPABES. Isso é bem importante de lembrar. E deixo também sempre o meu iPad em cima da mesa, ele junto com o meu... a minha Apple Pencil e o meu Macbook. Ele aqui já fica do ladinho. Eu deixo tudo junto, bem pertinho, pra ficar bem prático de usar. Outra coisa muito importante da minha escrivaninha é a minha poltrona. Essa poltroninha aí, super bonitinha, ela... eu divido ela entre a escrivaninha e a penteadeira. Eu não gosto dessas cadeiras tradicionais de tudo, sempre gostei de poltrona. E aqui embaixo, ó, gente, eu tenho mais três tomadas, como eu falei, isso faz muita diferença pra mim, e um lixeiro. As tomadas, gente, foram super estrategicamente pensadas e pra mim faz a maior, maior diferença do mundo. Aí também tem esse móvel, que também é dividido entre escrivaninha e penteadeira. As duas primeiras gavetas fazem parte mais da escrivaninha. Eu deixo também ali algumas folhas, aquatro coloridas, brancas e tudo mais, que eu gosto, que eu acho prático, porque fica escondidinho e fácil de pegar toda vez que eu preciso de alguma folha. Principalmente em época que eu tô super apaixonada por fazer resumos à mão, que eu fico alternando a mão, digitado, no iPad, então fica bem dividido. Essa gaveta, ela parece meio bagunçada, mas é porque eu sempre tô pegando essas necessárias, usando, levando pra lá e pra cá, e aí fica tudo meio misturado. Aí nessa caixinha também tem um pouco de post-it que sobrou, aí conforme vai acabando ali daquela parte de cima, eu pego aí dessa parte de baixo e vou repondo. Nessa gaveta também tem alguns planners que são, que eu personalizei, que eu mandei fazer, e que de vez em quando eu uso como brinde na minha loja online ou envio pra algum seguidor por algum motivo especial. Então eles estão sempre ali guardadinhos esperando o momentinho deles. super bonitinhos e pequenininhos, que são bem, bem práticos. Mesmo, mesmo, mesmo. Continuando pelo mesmo móvel, mas agora indo pra outra gaveta. Nesta gaveta eu tenho absolutamente todas as outras canetas, lápis de cor, lápis, borracha, material escolar, fitas, tesouras, colas, tudo mesmo. Por exemplo, dentro desse estojo mais maiorzão, assim, tem essas canetinhas enormes da Faber, e assim vai por toda essa gaveta. Ela tem de tudo, deixa tudo que é de material, nossa, mas tudo mesmo que é de material escolar tá dentro dela. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.